Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui pra falar aí sobre o trailer oficial de Miss Marvel Kamala Khan que vai ganhar agora aí a sua série na Disney Plus. E o trailer acabou de ser lançado hoje, então eu tô fazendo esse vídeo aqui agora à noite pra mostrar pra vocês aí algumas polêmicas que surgiram com esse trailer. Eu assisti o trailer e assim, é uma personagem que eu não acompanho nos quadrinhos, claro. E pra mim é irrelevante, eu não sou contra você ter essa série nem nada. E assim, eu não tenho nenhuma opinião formada a respeito dessa série ainda. Mas assim, essa série já tá dando o que falar, como vocês podem ver aí nessa manchete do site Boundary Comics. Eu não vou traduzir porque a tradução tá ficando ruim, mas basicamente aqui a manchete diz que a Marvel fez um retcon aí com os poderes da Kamala Khan pra essa série e pra meio que a personagem ganhar uma maior simpatia aí do público e tudo mais. E isso não tá sendo muito bem recebido aí pelos fãs do personagem. E assim, basicamente a Kamala Khan nos quadrinhos, ela tem um poder de esticar o próprio corpo parecido com aquele do Reed Richards, né? Do Quarteto Fantástico, como a gente conhece. Mas é um pouco diferente. Ela usa esses poderes de uma outra forma. Ela, por exemplo, ela consegue ficar gigante e também muito forte. E assim, é... Podificaram também, pelo que parece nesse trailer, a origem dos poderes dessa personagem. Parece que ela tá usando um bracelete aí no trailer que vai dar esses poderes pra ela. sendo que nos quadrinhos, ela é uma inumana. E é por isso que ela acaba despertando essas habilidades. E, bem, isso aí já foi o suficiente pra galera começar a chorar no Twitter. Os lacradores estão chorando aí com essas mudanças. E assim, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer uma pesquisa aqui pra vocês verem aí como tá a reação da galera em relação a isso. Como vocês podem ver já esse primeiro aqui, Kamalakam é uma Transformer e não uma Lanterna Verde. Aqui, esse usuário tá usando imagens dela nos quadrinhos, usando aquela habilidade que eu falei, que ela fica com um corpo meio elástico e tal, e meio flexível, etc. A existência aqui, ó. Parece que não veio aí com uma caninha de choro. Aparentemente, o poder da Kamalakam foi relacionado a um bracelete e não a poderes inumanos. Além disso, está bem diferente do que apresentado nas HQs. Ela consegue criar cristais de energia. Sendo assim, essa Miss Marvel é uma variante dos quadrinhos. Perdeu tudo. O drama de Kamalakam virou Lanterna Verde. Ai, ai. Tem muita gente falando também que tá igual a Lanterna Verde. E tá mesmo, né, cara? Uma Lanterna Rosa agora. Sei lá. Lilás. Não sei que cor é essa. Este homem, o presidente da Marvel Studios, deveria ser preso e julgado nos tribunais internacionais por matar Kamalakam e América Chaves. Assim, eu prometo que eu vou fazer um vídeo. Eu tô atrasado nesse vídeo. Eu prometo fazer aí um vídeo falando sobre a América Chaves também, que tá gerando uma choradeira entre os lacradores aí de Twitter. E vou explicar esse assunto pra vocês. Mas aqui vocês podem ver aí o drama que tá vivendo o lacradorzinho por causa das mudanças no personagem. Marvel mata fãs de Kamalakam ao vivo. O que foi essa que a Marvel fez com os poderes da Kamalakam? O pessoal tá irritado com a Marvel aí, hein, cara? Pra quem não conhece a Kamalakam, ela não é essa personagem apresentada no trailer. Desejando muitas forças para todos os fãs da Kamalakam. E, rapaz, o pessoal não tá gostando muito não, hein? Mano, sinto uma pena por terem trocado os poderes da Kamalakam. O fato do corpo ficar deformado e a aceitação dela é muito foda. Aqui o poder é só uma energia rosa. Mas tô ansioso pra ver a série. O cara tá chorando aqui, cara. Faz um texto super triste, assim, sobre a mudança da personagem. Mas depois, tô ansioso pra ver a série. Porque, assim, tem que gostar, né, pessoal? Ele não é preconceituoso, né? Se ele falar que não tá gostando, sabe como é que é a regra, né? Por favor, Kevin Feige, que essas pulseiras sejam só uma trollagem com a gente. Miss Marvel Kamalakam precisa ser inumana, gente. E o choro? Kamalakam é uma das minhas personagens favoritas da Marvel, dos quadrinhos em si. O que o Kevin Feige fez com ela é quase tão ruim quanto o que o Jogo dos Vingadores fez. Ok, eu não joguei o Jogo dos Vingadores, então não posso falar muita coisa. Mas pelo jeito foi ruim, né? Ok, posso falar? Não curti a mudança dos poderes e da origem inumana da Kamalakam. Agora ela é uma lanterna verde genérica. Aparentemente, seus poderes derivam desse artefato tecnológico mágico. Porém, a protejam a todo custo, ninguém toca nela. Opa, como eu tô falando, ó, ninguém toca nela. Tem que gostar, pessoal, porque é uma série que... Cês sabem, né? Diversidade, representatividade e tal, pessoal. Vamos lá, mantenha a postura. Não tô entendendo essa choradeira aqui no Twitter de vocês, cara. Não tô entendendo, assim. Já tô vendo um monte de nerdolas chorando aqui porque mudaram a personagenzinha do Gibizinho. Não tô entendendo qual é de vocês. Não pode, pessoal. Não pode fazer isso. Tem que apoiar. É a diversidade. Emoções conflitantes sobre o trailer da série da Kamalakam, hein? Acho que a série vai ser muito boa, mas não vai ser a Kamalakam. Tem que gostar, pessoal. Isso aí, mantenha a postura, hein? Perdeu tudo. O drama da Kamalakam deixando de ser uma inumana pra ganhar poderes com um bracelete que provavelmente vai ter algum background familiar mitológico mágico matando completamente o fato da Kamalakam ser só uma menina normal que ganhou o poderes. Isso tá muito bom, cara. Eu amo muito a Kamalakam, mas tô com um sério medo disso aqui. Ele botou a imagem do bracelete. Primeiro o negócio com a BBC. Agora o negócio com a Kamalakam. Ai, que manhã péssima pra mim. Não sei o que ela tá falando da BBC, cara. Mas... Tá chorando aí por causa da Kamalakam. Postura, pessoal. Postura. Não pode chorar. Você tem que apoiar. Representatividade. Puta merda, mano. O quanto isso me deixou puto não pode ser descrito. Socorro. A Kamalakam tem poliformia como poderes. Só com essa projeção lanterna na casa do caralho. Isso vai contra quase tudo que os criadores pensaram pra ela, velho. Decepção. Pessoal, não pode. Não pode fazer isso. Vocês tem que apoiar a série, pessoal. Universidade. Já vai, Kamalakam. Espera a América Chaves pra vocês irem juntas. Ih, rapaz. Eu prometo que eu vou fazer outro vídeo aí sobre a América Chaves também. Que isso foi engraçado. A série da Kamalakam. Só esqueceram de colocar a Kamalakam. Enfim, cara. Tem outros aqui. Eu não vou demorar mais. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas tá aí a choradeira do povo no Twitter aqui no Brasil também. Isso tá rolando tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. E, bem. Eu só tenho um recado pra essa galera, pessoal. Que é o que eles falam também. Que eles chegam chorando aqui nos nossos vídeos. E também na nossa fanpage. Quando a gente faz críticas aí à descaracterização que a Marvel faz dos personagens. Nessas adaptações e tudo mais. E eu só posso falar pra eles que, gente. Isso é apenas uma adaptação. Não tem que seguir o material original. Não tem que seguir ali a risca do que foi escrito nos quadrinhos. Não. É. Eles têm o direito de modificar e fazer o que eles quiserem. Gente, é uma adaptação. Vocês precisam entender. Adaptação. Então, tudo bem eles modificarem os poderes da Kamala Khan. O que importa é a história. O que importa é como vai ser a série. Não tem problema descaracterizar a personagem. Entenderam? É isso, pessoal. Isso é uma adaptação. Vocês precisam ter a mente aberta aí. E aceitar porque é a diversidade. Então, ó. Vocês precisam aceitar essas mudanças em nome da diversidade. Da representatividade. Como vocês podem ver aí. Ela é uma heroína muçulmana, cara. Pô, vai ser importante. O marco importante aí pro MCU. Então, vamos apoiar. Nada de ficar criticando, tá, pessoal? É só uma adaptação. Então, eles podem mudar. Não fica chorando, não. Beleza? Mas, enfim, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. E também agora eu quero que vocês comentem o que vocês acham disso tudo. Dessa descaracterização aí da Marvel com a Kamala Khan. E também do choro aí dos lacradores de Twitter. Que hoje são os nerdolas. Que estão reclamando aí da mudança do Canon aí da Kamala Khan. Comentem o que vocês acham disso tudo. Que eu prometo que eu vou ler e vou responder, beleza? E também, caso você não seja inscrito aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante. Pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo. E vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui. Senta o dedo aí no like. E ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Nos grupos de Zap, de Telegram. Nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente. E ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho